Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o seu Antoninho. Seja muito bem-vindo aqui no Diário do Iguaçu nesta tarde. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui para conversar com vocês, trazer a mensagem aí da nossa comunidade. E nós vamos estar falando um pouco sobre a festa padroeira, que é realizada, é uma festa tradicional, aqui em Chapecó, que acontece todos os anos e que vai ser realizada agora no dia 30, né, seu Antoninho? É, dia 1º, dia 1º. 1º do 9º agora, né? A gente celebra o dia da chegada padroeira dia 30 de agosto, então é o domingo mais próximo, né? Então vai ser dia 1º agora de setembro, domingo que vem, nós temos a nossa tradicional festa da padroeira, Santa Rosa de Lima. E seu Antoninho, conta para nós um pouco, então, essa festa já é tradicional, como foi que surgiu essa festa na comunidade? Essa festa é tradicional, já faz em torno de uns 80 anos, né, que a gente está celebrando, o pessoal está celebrando a festa Santa Rosa. Antes os antigos festejavam o dia do santo deles, cada um dos moradores lá tinha o seu santo de devoção e fazia a festa. Depois a comunidade cresceu, né, se formou a igreja mais comunitária, que antes eles rezavam nas casas, e daí trouxeram a padroeira Santa Rosa de Lima, já levando o nome do seu Alípio da Rosa, né, Alípio da Rosa foi o fundador. Daí Rosa Santa Rosa de Lima, daí se deu o nome da Santa Padroeira Nossa. Eu creio que a maioria das pessoas sabe onde fica a comunidade, mas se o senhor quiser destacar, onde fica? Pertinho do Chapecó, né? É, bem pertinho do Chapecó aí, se nós olharmos a nossa paróquia aqui, a Catedral Santo Antônio, né, dá 10 quilômetros até lá. E hoje tem um asfalto até lá no pavilhão, né, Então, desce ali, atrás da Sadia, a gente diz atrás da Sadia, da BRF, né, na Rua Azararas, e segue em frente, dá 10 quilômetros, é um pulinho para ir lá. E quantas pessoas são esperadas? É, a gente tem um espaço ali para 2.500 pessoas, né, a gente sempre vende em torno de 1.500, 1.400 quilos de carne, né, porque a gente também não extrapola, porque não adianta vender bastante e deixar o povo não ficar bem, né, incomodado, que gosta de churrasquear, conversar com o povo. Então, a gente chega num limite, daí vender aquilo, a gente parte. Está quase chegando o dia, mas ainda tem ingressos disponíveis? Sim, sim, nós seguramos o ingresso aí, vai ter até sexta-feira, a gente vai encerrando já a venda, né, porque daí a gente já pega a carne, prepara tudo no dia antes, né, mas até sexta-feira nós temos ingresso ainda para poder colocar para o povo. Seu Antoninho, então, conta para nós um pouco como vai funcionar a programação nesse dia para quem está se preparando, para quem gostaria de ir. É, realmente a gente sempre tem a questão religiosa, né, então, dez horas a gente tem a Santa Misa com a Padroeira Santa Rosa, ao meio-dia a gente tem o suculente churrasco, né, como tradição, já vem, né, desde esses oitenta anos preparando, e à tarde, então, temos o matiné, quem gosta de dançar, se divertir, né, e temos tudo isso aí, temos uma boa cozinha preparada, né, com tudo o que precisa, né, doce, bolo, tudo feito lá para o nosso povo mesmo. E daí as pessoas podem adquirir lá os doces, bolo, essas coisas? Sim, daí é tudo adquirido lá na hora, as cucas também são todas assadas lá, não é cuca assim comprada, né, são pessoas que fazem, gostam de fazer, já sempre fizeram isso aí e estão lá para fazer. Senhor Antônio, muito obrigada, então, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para as pessoas para estar adquirindo ingresso, para participar e conhecer essa festa. É, realmente, acompanha aí nós pelas redes sociais, né, tem o Instagram, o Santa Rosa de Lima, né, quem quer entrar lá tem o convite e fazer a sua reserva de carne, né, e a gente espera vocês, né, a sua família, a família de vocês, né, venham passar mais um domingo lá junto com a gente, né. Grande abraço e até domingo que vem. Então tá, muito obrigada, essa foi a entrevista que nós tivemos com o coordenador, seu Antoninho, coordenador da linha Faxinal dos Rosas, obrigado por ter vindo hoje aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. Muito obrigada. E se você quiser se manter informado, acompanhe o Diário do Iguaçu pelas nossas redes sociais e acesse o Di Regional, diregional.com.br.